Preciosas sementes, nem sempre os dias que vivemos começam ensolarados, às vezes amanhecem nublados, frios, ventando, chuvosos, enfim, um após o outro, vamos seguindo segundo as vontades e permissões do nosso Pai Celestial. O importante para nós é em qualquer situação mantermos o foco e sendo sustentados pela Palavra de Deus, nunca deixarmos de acreditar em nossos ideais e sem olhar para o tempo, lançarmos preciosas sementes na terra, porque quem repara na direção dos ventos e nas nuvens que pairam no céu, se estão carregadas ou não, jamais plantarão e tão menos colherão, testemunhando apenas o crescimento de ervas daninhas por todo o terreno de sua habitação. Se em tudo na vida não nos municiarmos de crença, confiança e esperança, de nada nos valerão os armamentos que Deus nos forneceu, pois de que nos adiantará Ele fazer a sua parte e nós não fazermos a nossa? Não podemos confundir aquele dizer de que Deus nos abre portas, na verdade, Ele coloca portas maravilhosas na nossa frente, bem ali, diante dos nossos olhos. Entretanto, no fundo, no fundo, quem as abrirá seremos nós próprios, se tivermos em mãos a chave da fé, aquela que, se usada com sabedoria, destranca qualquer cadeado, afinal, o Criador tem prazer de nos conceder algumas coisas, no entanto, sua alegria de nos auxiliar só será completa quando acompanhada de nosso esforço e suor. Então, os frutos que esta mensagem hoje nos traz são aqueles que vêm da ramificação do otimismo, frutos que quando comemos nos fortificam com o saber e nos iluminam com o brilho dos sonhos, mostrando-nos que se queremos vencer, não é para o tempo nem para as pessoas que essencialmente devemos olhar, mas para nós mesmos, enxergando a exímia capacidade que nos permitemos de também alcançarmos os nossos objetivos na vida e a isso chamar de sucesso. Com fé em Deus, meus amigos, fé em quem somos e fé no que poderemos ser no futuro, ninguém nem nada deste mundo nos faz parar na caminhada e o nosso destino sempre será o topo da mais alta das montanhas, onde fincaremos uma bandeira de glória e cantaremos a plenos pulmões o cântico de nossa merecida vitória. Amém. Amém.